O que é o shopping center? E aí a hora que a população realmente vai ver o trabalho sendo feito, como por enquanto é um serviço interno, de repente algumas pessoas têm me questionado, poxa secretário, a gente passa lá e não vê o movimento. É porque eles estão terminando a parte interna. A parte externa com o início, já em janeiro de 2019, nós temos certeza que aí sim vai concluir essa obra. O próprio empresário responsável e proprietário da obra, conversando comigo essa semana, ele falou assim que praticamente com as lojas âncoras, já estão todos fechados os contratos, eles já têm uma equipe de comercialização de espaços aqui no nosso município, onde a procura está sendo muito grande. Então ele acredita que o cronograma dele vai ser cumprido e o ano que vem, provavelmente no início do segundo semestre, nós teremos a tão sonhada e esperada inauguração do shopping center aqui em Trelá-Vilas. Obrigado.